Isso aí, uma boa noite! Sejam muito bem-vindos! Luminosos vs Echo Fox, valendo pra vocês aqui, eliminatórias da Star League! Nossa senhora! Starladder i-League! A Luminosos que vem com o Bityão, Dash, Nack e PKL, enquanto a Echo Fox vem com o Rooka, Rix, Xangard, Shazam e Freikazoid Delícia! Boa noite, Guizão! Boa noite, Kiep! Boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente! Delícia aí, pegou um pouco mais, mas tudo bem! Então agora, pra mim, a equipe brasileira vem em busca aqui da revanche, né? Já que ontem não deu muito certo contra o mesmo oponente! Então vamos ver se hoje já se sai um pouco melhor e já caiu um norte-americano ali! Olha que bacana! Começamos com o pé direito! Eu tenho informações aí que o advogado do Fluminense foi contratado pela Echo Fox e anulou aquele jogo! Confere, produção! Ah, é verdade, pessoal! Então quem tá perguntando se é live do live de ontem, na verdade não! Então foi cancelado aí, o advogado foi contratado no tapetão, foi cancelado a partida ontem e vai ser repetida! Só que não! Esse aqui é outro torneio! E pra quem achava que era importante o jogo de ontem e tá meio que desdenhando de hoje, não sabe da verdade! É um torneio muito grande que vai acontecer, se eu não me engano, na China? Onde que é mesmo? É na China, é na China! É na China e vale uma nota preta! Também, se não estou enganado, na casa de 300 mil dólares ali é o prize pool total! Então é uma coisa gigantesca, ainda mais pras partidas que a LG tem jogado lá fora, né? Desde então os torneios que ela está participando! Com certeza, só complementando aí, todo mundo sabe aqui, o Pidão tá previsto aqui pra fazer os comentários e tá fazendo uma outra live, assim que ele fechar ele vai correr pra cá ou não, né? Vou esperar o Pidão aí, né? Tô ansioso pra fazer a live de 5L, lembrando que é a primeira vez a gente nunca esquece! Bom, Luminosa de ontem, né? Só fazendo uma análise, né, Guizão? Acabou tomando 2x0 e acabou perdendo mesmo a vaga na SL Pro League, né? Que era ali uma chance muito grande eles aparecerem no cenário definitivamente, né? Não rolou, mas aqui ainda a vida segue, sabe que a Starlight também é um campeonato bem grande, né? Com presença das maiores organizações de CSGO! Então, vamos ver se hoje a gente consegue devolver aquele sacode de ontem e entrar definitivamente aí na lista dos melhores da América, né? Com certeza! A diferença da SL Pro League e pro torneio da Starlight era que um é mata-mata, né? É um torneio... Me confundi, então... Um é uma liga, o outro é um torneio mata-mata. Então, a exposição na liga dura mais tempo, mesmo você sendo rebaixado, você tem que jogar todas as partidas contra todo mundo, duas vezes, na verdade, né? E o outro, você pode sair com um, dois jogos apenas. Então, são coisas diferentes. Ontem, pra mim, foi o primeiro embate mesmo contra alguém do mesmo nível, ou teoricamente um pouco acima da LG atualmente, né? Eles acabaram levando a pior, principalmente no mapa da trem, né? Foi um... Acabou sendo um espanco, 16x4. Já na Dust 2, quase levaram, mas também não foi o suficiente. 16x13. E hoje, ah, os mapas, né? Completamente diferentes. Não vai ser em sentido nenhum que foi jogado ontem. Primeiro mapa, Mirage, escolha da LG. Segundo mapa, é Cache ou Cache, como vocês preferirem. Escolha da Ecofox. Aí sim, eu falei que poderia não se repetir se for um 2x0. Se for um 2x1 pra qualquer lado, teremos a trem de novo. Então, pros brasileiros, seria interessante tentar fechar com 2x0, já que ontem não deu muito certo, né, Kepp? Aí, muita cautela aí nesse anti-tático, né? Lembrando que os erros de ontem, se a equipe achar que vai ganhar do mesmo jeito, e principalmente a parte da Ecofox, pode rolar aquele anti-tático na trem por parte da Luminosity. Lembrando a todos aí que o Bida vai colar depois. Você tá perguntando, cadê o Bida? Cadê o Bida? O Bida tá vindo, Alex. Calma, relaxa. Acabando lá no showmatch que ele tá fazendo, o Bida vai colar sim. E só fazendo um adendo aqui, né, Kepp? A equipe da LG que neste torneio já enfrentou a Tectonic, foi um atropelo 2x0. E depois teve um oponente mais forte, né, que foi a Selfless também ali, que tá no finalzinho da Tier 2, tentando chegar na Tier 1, naquela primeira camada da Elite dos times norte-americanos. Foi um 2x1 jogaço, aos 45 do segundo tempo, deu o melhor pra LG, e agora sim, repeteca o revanche, e lá vamos nós. Lá vamos nós, vai valer aqui o round Pistol Luminosity, que perdeu o round Faca, começa de TR, enquanto a Ecofox, no lado mais favorável, com 5 coletes, vai apostar na bala a equipe da Ecofox, enquanto a Luminosity compra apenas 2 coletes, 3 jogadores ali com colete e 2 com utilitários, hein. Quase aqui, já começa com aquela piracha, está marcando aqui no Sandwich, tem um jogador ali na Firebox, os jogadores vão fazer a entrada, vamos ver o PK, ele não avistou, ele vai aqui trocando, o Ralka já derruba o primeiro, passa pro World do Bit, mas acaba rolando a trocação, ficando mais favorável pra equipe da Ecofox, que fica com 3 jogadores, hein. Vamos ver o Shazam aqui por cima da cabecinha, enquanto vem rotacionando lá pelas costas o Freikazoid, mas o Shazam não consegue aqui, e a C4 foi plantada, vamos ver aqui o Yel. Yel da base vai aguardando, pode aparecer ali o Freikazoid, pode surpreender, hein. Já fica bem lesionado o Yel, enquanto o Nack aqui vai aguardando, vai trocando agora, e bela bala em cima, enquanto o Shazam também acaba caindo, e o Riks sai de volta, e agora no 1x1, vamos ver o que leva melhor, C4 tá plantada ali, exatamente pro pixel do Yel, o Yel já deixa o disparo, o Riks vem caminhando em direção a ele, não vai fazendo barulho, e vamos ver o Yel, hein. O Yel agora vai ter o confronto dele, é um fio jogador, agora vai trocando, e o Yel garante o pistol round, sai na frente, equipe da Luminosity, 1x0. Round importantíssimo, Yel e Nack, os dois foram imprescindíveis, né. 3K pro Yel, 2 pro Nack, mas aquela eliminação do Nack, do jogador que tava flanqueando o Freikazoid, pela caverna, foi muito importante. Garante o pistol round, numa execuçãozinha, o Rock até tentou fazer algo a respeito, não foi o suficiente, 1x0, agora vamos ver essa abordagem no round antiforçado, 3 submetradoras e 2 AKs na mão do Nack e também do Bich. É, realmente ali garantiu tudo, na última bala ali o Yel, hein. Fez muito bem aí o AWP brasileiro, enquanto a equipe da Luminosity nesse round faz aquele hold padrão pra tentar prevenir algum avanço de um CT engraçadinho, Guizão. E bem recuado, você pode ver o Dash, né, ele tá a caminho de rato, já recuou, tá com seu companheiro, tão jogando em dupla ali pelo meio e também pela B. O único que tá sozinho é o PKL, mas também tá bem seguro ali na base TR, segurando tanto o avanço pela caverna quanto o do palácio. Mas agora já parece que vão se juntando em direção a B aqui. É, vamos ver aqui, o avanço tem o Bich, deu a cara ali, vamos ver se avistou a C4, eu acho que não, né. Enquanto jogadores agora vão tentar fazer o avanço no meio, e é o que aqui porta uma MEC tem, vai fazendo avanço, enquanto o Xangas aparece ali pelo meio, vai trocando tiro, mas nessa distância é pouco efetiva essa MEC tem. Vamos ver o que leva melhor aí no meio, vai rolando o avanço, enquanto os jogadores que vão tentando também fazer o avanço pelo tapete, né, tá com cara de um split com o upside B, hein. Vamos ver o que leva melhor. Vai trocando, o Shazan já fica bem lesionado, enquanto parte pra cima o PKL foi derrubado, hein. Já foi derrubado, agora o Shazan cai no MEC, enquanto tá ali pela ligação, os jogadores vão recuando e vão tentando fazer o avanço, 30 segundos sem o upside, tem que apertar o passo. Então quando fica com o upside agora, vai encontrando, e é o encontro primeiro, leva o primeiro, e o Nack consegue trazer de volta, traz de volta aqui, vamos ver o que leva melhor nesses restantes finais aqui, tem o jogador marotado e pode se prender, o Bich já pegou ali o Shangas, não consegue a eliminação, cai aqui o dash e vai dando tudo errado. Sobrando aqui dentro do bomba de Shangas, o Bich vem chegando pelas costas também ali, o Nack conseguiu a eliminação e vai conseguir o plant, ufa, enquanto o Roca é o último jogador vivo, ele eliminou o jogador que tava plantando e agora o Nack garante o round, que round, que guisão, quase deu tudo errado. Que round, eu já tinha notado aqui, derrota a LG, já ia lançar o meu bordão, mas que que foi isso? A Roca mandou muito bem ali, rushou pra cima com 3 segundos pra impedir o plant, mas o Nack salvou em novo. Ih, mas essa abordagem da LG não fez sentido, você tem 3 jogadores com submetralhadoras de curto alcance, mas olha a invasão, Jacep. A invasão vai rolando avanço por parte da Luminosity, haja coração, o Peclay já avistou o jogador aqui, faz a eliminação primeiro, cai também o Roca aí, agora vai ficando totalmente na vantagem a equipe da Luminosity. Sobrando apenas 3 jogadores que tão aqui pelo meio, tem o Shazam marcando a parte do janelão ainda, o Rix já foi eliminado, vamos ver aqui o dash, o dash tá com sede e passa com muita sede, e acabou eliminado. Vamos ver aqui, já tem a marcação do PKL, ele puxa a Lactin, não consegue a eliminação, Shazam derruba o Destiny e turno nas mãos do Freikazoid. Vamos ver o Freikazoid, já tá aguardando aqui, esse round já vai se encaminhando pra Luminosity, garante o terceiro ponto. E de TR aqui, todo round é muito bem-vindo, 3 a 0 pra Luminosity. Vamos ver o estrago aqui. É, parou por aí o estrago, desta vez a abordagem foi melhor, né? Não complicou, fez o dever de casa, arroz e feijão ali, padrãozinho. Se você tá com três submetalliadoras, você precisa encurtar a distância, então você vai cair na distância de pistola também, porém, se você quiser fazer a trocação no meio, tiver um jogador ali, até mesmo de P250, 5 e 7, o Eagle, você vai tomar o prejuízo, a abordagem ali pelo meio, não foi a melhor das opções, acabaram quase sendo punido por isso, no terceiro round acabaram mandando muito bem, muito melhor, na verdade, 3 a 0, agora vem o armado, duas WPs, e também no Shazam. O Shazam aqui pela ligação, seja bem-vindo, Bernardo Moura. Opa, e aí, galera, me entendo aqui, sejam senhores. Ô, milhão, satisfação total em receber você, cara. Não, esse que é bom. Seja bem-vindo aí. Bom, vamos voltar aqui pro jogo, que é o que interessa, né? Vamos ver aqui, o Yael, vem abrindo lentamente aqui da caverna, e pode procurar o Roca, que vai aparecer agora, e saímos da frente novamente. Já pesca o primeiro, enquanto o meio aqui, tá sendo dominado pela equipe da Luminosity, tem o Shazam ali pelo janelão, e também o Hicks ameaçando o DC ali do Moscow 5. Vamos ver, os jogadores vêm avançando na ligação, vão subindo, tem uma smoke à frente, enquanto a galera da caverna ainda não fez o avanço. Dentro do bombsite lá, tinha, né? Já caiu tudo, sobraram apenas o Freakazard e o Xangares, que são os dois últimos, muito tranquilo e favorável. Já tá dentro do server, Bidão? Tô entrando agora, Cap, mas tô vendo que já mudaram os vetos todos, né? Já mudaram os vetos. O jogo que foi ontem. Então, a gente comentou isso no começo, né, Bidão? Que realmente, o único mapa que fez parte da rotação de ontem, foi a Train, né? Que é o mapa de decisão. Compartiu aqui. 2x1, Freakazard já ainda acredita aí, e o Yael fecha muito bem com 3k, e 4x0 pra Luminosity. Bidão. Mandou muito bem, principalmente na abertura ali, aí o interview dele foi perfeito, teve a paciência, entrou no walk, conseguiu a primeira eliminação, recuou. Ao mesmo tempo, com o meio dominado por parte da LG, o PKL conseguiu, assim, quando a eliminação, aí ficou fácil. Resolveram investir na A, não tiveram grandes problemas, garantem o quarto round, vem mais um round econômico aqui pra Ecofox. É, agora vai, né? Pode falar, desculpa. Ontem o Yael era o cara mais estável do time da Luminosity, imagino que deve estar acontecendo assim durante os jogos deles mesmo, né? É alguém que eles têm que sempre depender bastante pra ter um bom resultado. Sim, o Yael tá sendo o cara mais sólido, né? Pra mim, ele evoluiu muito desde que ele foi lá pra fora. O Destiny, que até então era a estrela, na minha opinião, caiu um pouco de rendimento. Então, o Yael assumiu essa função e tá mandando muito bem. O PKL já leva os dois jogadores. Ô louco, o PKL, tá violento. O Yael busca também o Shazay agora, sobrando pelos dois jogadores, nesse stack que a Ecofox fez pelo bombsite da A, já caiu também o Roca. O último vivo é o Frecazord. Aí, são muitos músculos e pouca mira. Isso aí, 5x0, bidão. É isso aí, round econômico, nada muito importante, muito difícil aí pra equipe do Luminosity, vencendo aí, jogador por jogador. Então, é bom que eles ganhem rounds assim, dessa forma, que ontem eles perderam alguns rounds muito, teoricamente, fáceis pra eles, né? Eram anti-epas, que eles deviam ter feito, que tinham ali um vencido, que ele ajudou bastante, eles conseguirem vitória no Dust2, perderam aqueles rounds. Então, hoje não pode fazer esse vacilo, não. Aí, volta o armado por parte da equipe da Ecofox, e a galera do chat dizendo que chegou o pé frio. Confere? Já foi o primeiro, o PKL perdeu a sua vida, caindo ali pelo palácio, já foi eliminado o bit trade, volta, fica bem lesionado, mas aqui o Shazam tá mirando nele, tá tentando buscar o varado, enquanto o Yao já vai fazendo avanço, ganha a posição da Firebox, hein? Apenas três jogadores restantes por parte da Luminosity, lá pelo meio ainda, roldo o Nack tentando cortar a rotação. Vamos ver, o Frecazade vai aparecer agora pelo caminho de rato, o Higgs também vai dar a cara pelo meio, e vamos ver quem que vai levar melhor. O Frecazade já deu aquela estreifada, vai ganhando informação, agora sim ele avistou, vai aparecer o Higgs pelo meio, e acaba eliminando o Nack, perde aqui o jogador que tentava segurar a rotação, e agora sobrando apenas dois jogadores, o Yao tem que buscar o Roca agora, E busca muito bem, isso aí, deixando contra três jogadores agora, vai rolando uma smoke, tirando a visão do Yao, o Bit também não pode aparecer, tá bem lesionado, enquanto ele vai aguardando, o jogador vai passando ali, busca no meio, traz smoke o Shazam, enquanto o Bit foi eliminado, e o Yao aqui vai tentando escapar, vai acabando o tempo também, e a LG vai garantir no sexto round, digzão. Bota na conta do Yao de novo, você pode definir isso aí como um clutch, ele jogou muito bem, ele teve a malícia, o posicionamento dele, primeiro no bomb site, conseguiu a eliminação no Roca, passou para o outro lado, quando foi smockado, não quis saber, fez o avanço pelo smoke, só ficou marcando ali, e acabou ganhando mesmo pelo tempo, nem precisava dar as eliminações, então mais uma vez, manda muito bem, e abre 6x0, tá um show de bola, diz aí, Bidão. É, o Yao acabar com o Roca, foi muito importante, né, para mim ia ser o chave ali, da Meco Fox, indo pelas costas, ninguém tinha essa informação, mas Yao venceu aquele duelo, e depois conquistou mais um ponto, aí nessa marotagem, da fumaça. Garantindo um round, já aplicamos 6, lembrando aqui, que o lado favorável, exatamente é o contrário, né, Guizão. CT aqui, é o que reina, tradicionalmente, né? Com certeza, mas eu acho que, logo menos, vem uma adaptação por parte da Eco Fox, né, já foram 3 rounds ali, que a invasão da Luminosity teve sucesso na Aia, até agora, eles não conseguiram nenhuma vez segurar esse ímpeto da equipe terrorista, então eles vão ter que fazer alguma adaptação, mas torcemos para que não façam, né, e os brasileiros continuem explorando aquela região. é uma pena que está acontecendo hoje, essa vitória assim, esse início assim, da Luminosity, eles precisam desse início, precisavam desse início ontem, contra o Eco Fox, né, o jogo de ontem era muito mais importante, valia a vaga no campeonato direto, né, hoje eles estão aqui numa etapa do classificatório, tem muitos jogos pela frente ainda, então, é uma pena, mas vamos para frente. O Roca já elimina, elimina o Naka, e agora vai queimando, ficou um pouco tardia ali, a Molotov, e acabou perdendo o jogador, pia caiu o Bich também, e agora fica tudo nas mãos do Yael, vamos ver o Yael, já elimina o Xangar de costas, tem um jogador ali pelo Nip, enquanto o Hicks vai escalando o Musco 5, a C4 ficou um pouquinho para trás, 28 segundos restantes apenas nesse round, o Yael fica bem cego nessa, nessa bang, sobram 3 jogadores, aí vai tentar o Plante, hein, é o Toque no C4, não aparece ninguém, e vai aguardando, vamos ver se ele vai tentar ainda, vai se acabando o tempo, pode ficar muito perigoso ali a posição dele, sobrando apenas 10 segundos, agora se ele vai plantar para a ligação, vai aparecer agora o Shazam, e vai eliminar, primeiro ponto da Eco Fox sai agora, é muito sólido aí o Eco Fox, esse finalzinho de round, só esperando o Yael, realmente clicar e plantar, quando não tinha no tempo nenhum, o Yael que tentou dar o fake de clique, mas ninguém se movimentou, detalhe para o Shazam, esse é um dia da WP, ele fez pescados ali muito importantes, quebraram completamente a estratégia da WM, e o Shazam é um excelente WP, não pode dar uma brecha para ele, que ele vai saber aproveitar também, é um duelo sempre muito bacana, onde tem dois WPs do porte, esses dois, que é o Yael e também o Shazam. o Shazam, tem que ter a varada ali na Smoke, enquanto jogadores fazem, avançam pela carroça, e está mais para o bomb site da B, pouco testado até agora, ia pedir até a opinião do Bira também, o bomb site da B, tem que demonstrar as caras por lá, senão fica muito previsível, né, Bidão? É, tem que dar uma olhadinha, como está posicionado o jogador por ali, todo round, eu não gosto tanto de trocar na B, eu acho um bomb difícil de dominar, mas no mínimo tem que dar uma olhadinha, chamar a atenção, falar que tem gente para lá, para os jogadores não ficarem tão confortáveis, naquela direção. É, com certeza, olha o setup agora, um jogador ali pelo Moscou, e só um jogador defendendo, que é o Frickazoid, aliás, senão, ah não, desculpe, a B, então tem que dar uma forçadinha ali, só para segurar a rotação, e forçar também, algo melhor na B, mas já sai na frente novamente os brasileiros. Já sai, derruba o Rick, o Shazam também cai pelo meio, e lá dentro do bomb site da B, tem aqui o Frickazoid. O Frickazoid vai aguardando, já foi eliminado pelo Destin, e agora ficando apenas dois jogadores vivos, por parte da Ecofox, pelo meio aqui, o Rocker consegue a eliminação em cima do PKL, que fazia o trabalho de Lurker por ali, ou contenção de avanço, né, vamos ver, já, pode falar, ah, aquele famoso placar, que a gente está acostumado a dar no IT, né, exato, não tem chance do Ecofox, desde o início do round, já sabia que o round tinha que ser da Luminosity, apesar do posicionamento da Ecofox, estava interessante, tinha um jogador no Moscow 5, tinha um jogador na ligação, para surpreender, mas os brasileiros, com a vantagem do 7x1, chegando, conseguindo garantir mais um pó. E olha, eu ia perguntar para o Guizão, cara, ali na parte do meio, quando o Xangar está marcando ali, da ligação, ele teve umas duas oportunidades, de avistar o Yel, só que ele não atirou, e acabou sendo eliminado, então, nada bom ali, né, ó, na verdade é um risco, você corre, aquele famoso controle, de gatilho, você deixa o primeiro passar, para ver se você consegue levar 2, 3, fazer um estrago maior, mas às vezes, você acaba sendo punido por isso, e com a primeira eliminação do Moscou, na ligação, também caiu a casa, e teve que guardar mesmo, uma pena, para os americanos, que eles não conseguiam guardar a WP, que essa sim, poderia ser muito eficaz nesse round, mas, vem só com a M4 do Rock, também, meu Deus, é a máquina de HS. É uma pena nada, Guizão, é ótimo. Não, não, a pena para eles, para nós é excelente. Realmente, olha o Rock fazendo estrago, já buscou o PKL, sai da frente, equipe da Eco Fox, vamos ver aqui, o Dash fazendo, avança em direção, uma vassoura, vassoura? Não, ali é banco. É, torneira, depois o cadeira. É, cadeira, isso aí, não sei onde que viu uma vassoura ali. Tem uma vassoura no L, se você quiser procurar lá. Deixa para lá, vamos lá, voltar ao round. 4 jogadores vivos, por parte da luminosa, C4 dropada ali, no início, da entrada do meio, enquanto pelo meio aqui, vai ficando um pouco perigoso para o Yau, que está de AK-47 nesse round. O Shazam pode aparecer agora, e já foi eliminado. Perdeu ali, a sua vida. Enquanto vai aparecer o Xangaris ali pelo L, aparece também, o jogador, pelo janelão, conseguindo a eliminação, em cima do brasileiro. Vai ficando perigoso o round, cedendo armas, já são duas já, e tem aquela M4 também. Bem espalhada aqui, o bicho trabalhando, aqui pelo palácio, enquanto os jogadores vão se aproximar, aqui para o Bomb Saiyajabé. Dentro do Bomb Saiyajabé, tem apenas o Xangaris, que aqui com uma Desert Eagle, vai tentar o confronto com o Nack ali. O Nack é o primeiro, ele pode abrir, pode cair no pixel aqui da Desert Eagle, pode ser fatal. Vamos ver o Nack. Abriu muito bem, não vai conseguir conectar tiro, leva a pedrada, meu Deus. E acaba perdendo sua vida, o Dash vem aqui, avançando em direção forte, o Xangaris ainda se movimenta, do Bomb Saiyajabé, consegue finir bem aqui, o Dash já foi eliminado, acaba perdendo aqui o jogador, que importava C4, e o round vai dando tudo errado, 7x2 para o Ecofox, o Bicho só resta guardar a sua arma, Guizão. Não, LG, assim não, o que foi esse round? Roca avançou sozinho, pelo caminho de rato, eliminou um, bacana. Os brasileiros continuaram parados, foram redominar a parte, da televisão. Depois disso se espalhou, você pode ver, os dois invadindo na B, beat sozinho na A, no round anti-eco, não pode, esse tipo de comportamento não favorece de nada. Acabou cedendo um round que eles não poderiam, é o tipo de erro que você não pode aceitar, precisa consertar imediatamente esse tipo de round para ganhar. O que você acha, Bidão? Exatamente, cara, separaram demais, deixaram o jogo pegar ali, fugir, né, depois de ter eliminado, não conseguiram se juntar a tempo, e agora vão ter que se virar nesse forçado aqui em direção, ai, vai vir rápido. Vai vir rápido, já acaba caindo, e deu ruim ali na saída, Jesus Cristo, o que o Roca fez, Bidão? Ele segurou o mouse em um só, que é, praticamente entraram todos os três um de cada vez, e ele foi fazendo a limpa ali, cara, que isso? Ai, Roca, se não. Vamos ver se o Nack consegue trazer de volta, agora consegue a eliminação em cima do Shazam, deixando com três jogadores vivos aí na EcoFox, e com a dropada ali no sanduíche. Aqui vem abrindo, tem um jogador pela Firebox, e os outros dois ali se encontram perto da cabecinha, já abissou o jogador, e agora ele vai ter um confronto, mas os shangars levam a melhor, e 7x3 começa a reação, impondo um eco para a luminosa, Chigizão. É, agora vem no round econômico, vai ser muito complicado, tomara que faça um total, se bem que mesmo assim não vão ter tanto dinheiro para trabalhar, WP no I, é questionável, porém, como um erro pode custar muito, né? Essa AK que o Roca fez o estrago, foi a AK que ele coletou quando fez o avanço sozinho, ali pelo caminho de rato, então conseguiu punir em dois rounds seguidos, um erro em um round para a LG. E aquele round sem camisa agora para a equipe brasileira, né, Birão? A galera correndo só de... Você imagina os caras sem camisa? Ah, aí eu prefiro aí imaginar talvez o Precazoide, né? Aquele homem... Aquele homem forte, quanto já foi dizimado? Aqui em Vida Luminosa, e de 7x4, no Birão. É, o Ficazoide mandou 3 nesse round aí, né? Boa recuperação da Kofox. Que homem! Pode falar, Guizão. Não sei nem o que falar depois dessa, mas tudo bem, né? O Ficazoide gareta. Acabou a Pride, Guizão. Acabou a Pride mesmo, meu Deus do céu. Mas, também é importante esse round da LG que eles acabaram vendo o setup diferenciado, porque até então a Kofox não estava trabalhando, né? O Ficazoide e seu companheiro ali, os dois no tapete B, então talvez numa próxima vez eles possam ficar mais atentos a isso. e tem 3 agora nessa região. Lá vem o Yael, vamos ver se consegue alguma coisa. Boa leitura. Colocaram 3 ali pra... 2 pro R avançado e 1 pra marcar o B. Boa leitura. O Shazam já fez o avanço aqui na ligação, conseguiu dar o tag no Destiny e agora ficando lesionado aí o primeiro jogador que fez a passagem. Vamos ver o que leva a melhor. Já tem o avanço feito pelo Yael. E detalha nas costas, hein, Kof. Olha só, conseguiu a dimensão e dois jogadores avançando pelas costas, hein? Vai chegando o Rocket enquanto o Hicks já cai lá no 7 da B eliminação em cima do Bit e deixando um 3x3, hein? Mas o Jogodas vem chegando pelas costas e o Destiny agora também vai saindo. Não consegue conectar o tiro e vai recuando. Enquanto pelo meio também vem espremer nas distâncias aqui o Naki e vai cair no pixel dele. Erra o tiro felizmente pra nós e fideixando apenas dois jogadores pelas costas que é o Roca junto também do Xangar. Cê gosta de plantar, hein? Já eliminou o primeiro e o Yael acaba caindo o Destiny e... Já foi, o Tchão. Tudo nas mãos do Naki, hein? Coletou uma WP e tava aguardando ali. Não sei se ele ganhou uma calca que tinha dois pelas costas. Agora vai rolando uma smoke. Xangar está aqui no C4 e já vai aparecer no Roca aí. O round vai para o ECO Fox. É, apesar desses esforços do Yael, né? Trabalhou muito bem. Duas entre kills, duas eliminações ali pra entrar no Mobisite mas depois o Shazam novamente conseguiu trazer de volta. E aí complicou demais. A rotação veio todo mundo pelas costas. Os jogadores brasileiros já estavam lesionados. Acabaram caindo igual dominou um após o outro e não garantem nada. 5 rounds já pelo ECO Fox 4 seguidos. Os brasileiros agora são os que precisam dar uma melhoradinha. Apesar que 7 rounds também estão felizes. Já foi o primeiro e vai o segundo também, hein? Acabou caindo ali entrando todo mundo. Eu não gosto desse tipo de avanço. Um de cada vez aí é pedir pra morrer nesse Mobisite da A, né, Bidão? É uma tentativa, né? Uma entrada assim na mira aqui na A mas bem posicionada o Shazam e o Roca. Eles tentaram fazer que ia passar de mais rápido possível mas estavam realmente distantes um do outro pra não trabalhar essa estratégia. E sobre o round passado, Cap, cara, eu ia agradecer muito o Frickazoid se o Seguir Brasil tivesse vencido. Ele avançou no meio da Smoke ali, foi o primeiro kill do Yael naquele round, abriu um caminho aqui. A equipe brasileira estava presa lá pelo site não tinha pra onde fugir já tinham cercado eles mas deu tudo certo pra nós quando o Precofox conseguiu trabalhar no Redomínio capturando o Pokémon. Ó, isso aí. Enquanto vai rolando esse aqui o décimo terceiro round já caíram dois jogadores vamos ver o Yael junto ali também do Bit fazendo avanço pelo meio vai tentando ganhar aqui enquanto ganha informação Shazam não consegue conectar o tiro agora e agora ele se vira e dá um belo tirão ali no Yael enquanto o Bit também dá as cards e eu acabei eliminado tudo nas mãos do PKL. Uxi, sempre tá fácil. Easy peasy. 7x6, Guilherme. 7x6. É como o Bida falou, né? Eu também gosto de uma variação e tentar entrar na mira rápido algo diferente do que você tá fazendo. O grande problema é que se o oponente tá de WP na base CT e você tentar entrar na mira ali de AK-47 é muito complicado. Você precisa acertar aquela bala milagrosa um HSzinho senão vai ser muito difícil de passar. E novamente vim forçadaço aqui. Forçadaço não, né? Meia compra por parte dos brasileiros. 4 Tecnóvios uma UMP pro Bit e vai ter chuva de Smokes, hein? Vai rolando aqui a execução por parte da equipe da Luminosity enquanto o Roca aguarda solitariamente dentro do Bombsite da A. Vamos ver o que leva a melhor. O Roca vai deixando ali os utilitais enquanto agora pode ter um confronto. Agora o teste abre muito bem aqui conseguindo a eliminação em cima do Roca deixando aqui o Bombsite da A livre. Apenas aqui os Xangardes que marca da ligação agora rola a Smoke. Vamos ver os jogadores vão tentar comer aqui pro Nimp só que não. Fizeram a parede muito bem enquanto agora vai rolando avanço pra abaceter o Higgs acaba ficando cego e tendo que recuar. Vai rolando a trocação o Bichabai ao chão e o Dash não entendi o Frecazói a gente tirou no Higgs acabou eliminado cai também o Shazam e o Shagaz fica exposto pro Yael e vencemos esse round devido a 8x6. Finalmente tava 6x0 ficou 7x1 e já tava ali já 7x6 no jogo mas agora com uma boa estratégia de entrada tava sozinho o LukaFox agora separou um pouquinho do Bombsite A e os brasileiros conseguiram capitalizar muito bem nisso. Pouco preocupante no avanço da base CT eles tiveram uma flash pra dar a cara mas acabou que tentaram avançar sem os jogadores estarem cegos mas deu tudo certo nós conseguimos o Frecazói ajudando mais uma vez a gente. Bom, vamos ver aqui o avanço no meio volta ao padrão a equipe da Luminosity armada e uma AWP nas mãos do Yael vai tentando caçar aqui o jogador que faz uns pulinhos ali já mistou e acabou eliminado. O Frecazói consegue a eliminação em cima do AWP brasileiro, Gizão. É, agora sai na frente 5x4 tem a vantagem tinha uma informação que normalmente quando o Yael vai é só a primeira ele tá buscando a entry kill ele não tá tentando fazer o avanço então tá agora sim o Frecazói vai conferir se era só ele mesmo pega uma posição muito mais avançada enquanto os brasileiros vem aqui rumando pro L. Vamos ver tem o beat mais avançado o Shazan já elimina o Destiny enquanto o Naki vem chegando aqui pela Musco 5 acaba quebrando tudo fazendo barulho e tá ali por baixo os chingares vamos ver o Naki vai passar aqui consegui a eliminação traz de volta que timing que timing né e eu ia falar isso mesmo timing impecável por parte do jogador brasileiro enquanto o Shazan já busca mais uma eliminação do Naki que tava marotadamente ali pelo meio vamos ver o PKL aqui pelo sanduíche tem o jogador ali encostado na caixa na posição do Nilba o PKL pode ser surpreendido e vai acabar perdendo sua vida tudo nas mãos do Beat nesse último round 8x6 e são difíceis pro Beat agora vamos ver sabe da posição do jogador do Nilba pelo menos agora vai deixar o Monotov e pode conseguir a eliminação só que não 8x7 viramos o round ainda em vantagem virou bem se você pensar na Mirage no ADTR 8x7 é um excelente resultado se pensar como que foi esse jogo de 6x0 e tá 7x1 e tá 8x7 não é um bom resultado pra equipe brasileira mas teoricamente pela frente tem um caminho mais fácil agora e principalmente além de levar em consideração como começou a partida e também o round que perdeu pra mim aquele round forçado o round econômico na verdade por parte da Ecofox que eles acabaram cedendo poderia ser um ou dois rounds a mais na conta que poderia fazer toda a diferença pra o Nost em vez de um 8x7 poderia ter sido um 10x5 coisa que facilitaria ainda mais o segundo round mas na medida do possível acho que nenhuma das duas equipes vai sair chateada com esse round os brasileiros sabem que foi um bom round e os norte-americanos pela recuperação que tiveram também devem estar felizes e agora planejando já como se recuperar o Pistol como sempre vale muito mas quando a partida tá empatada vale demais também a Ecofox pode se recuperar até mesmo passar na frente enquanto o LG pode disparar no placar só citando os fregs aqui o Roca que é o jogador de destaque pelo menos na partida de ontem que eu acompanhei e matou muito o rapaz né o Bidão é o Roca tá mandando muito bem jogou sólido não tem tanto nome contra outros companheiros dele que já jogaram em grandes equipes mas o Roca também é um jogador muito é de ficar de olho acho que o Dead já tinha falado isso ano passado se não me engano pra gente exatamente vamos ver aqui o Xangaris e o Frecazord que faziam parte da equipe da Cloud9 e migraram pra esse time teve uma mudança de line interessante com o Fox e parece que tá dando resultado agora né eles fizeram algumas alterações na line desde que começou esse projeto da Ecofox agora sim parece ter encontrado uma line bem bacana o Frecazord na aquisição teoricamente recente o Rix assim também como o Shazam estão se encontrando e o Roca tem um apelido nos Estados Unidos quem frequenta o Reddit sabe né o apelido dele é Headshot and Such o cara só dá e é Headshot é a máquina de Headshot esse Roca aí quem assiste os streams dele também sabe partimos aqui pro Round Pistol Ecofox que agora vem de TR com 4 coletes e utilitários dos Xangaris enquanto a equipe da Luminosa já aposta aqui com 4 coletes também padrãozinha enquanto tem o PKL de Defuse os jogadores vem avançando aqui pelo pelo tapete já vem rolando o avanço enquanto a galera vai procurando o Nak busca a bela eliminação mas acaba caindo logo em seguida vamos ver aqui o Shazam elimina o Dash que avançava e agora vai ficando na desvantagem vamos ver se o PKL consegue trazer de volta ali tentando buscar hum que bala pra cima do PKL sobrando apenas o Yel e o Bit restantes nesse round contra 4 jogadores que plantaram bomba no Bob 7 da A vem chegando agora o Bit já vai trocando tiros aqui fica um pouquinho lesionado enquanto o Yel vai partindo pra cima também e ele pode encontrar e o Roca acerta uma bala pra cima e olha o Roca mais uma vez GG 8x8 Ecofox foi só encher a bola dele que ele faz isso na tática simples da Ecofox invasão com uma smoke o grande problema adivido em algumas etapas o Nak que saiu na frente com a primeira eliminação e não precisava ter enfrentado novamente estava com a vantagem numérica estava jogando já pela uma tática de redomínio mas também depois veio o Shazam ali pelo meio segurando a rotação prejudicou demais e aí no 4x2 era muito difícil daquilo brasileiro se recuperar exatamente o Nak se empolgou ele acertou uma bala muito difícil no primeiro jogador ele foi tentar buscar mais um e isso deu mal mas é realmente era estratégia de redomínio não teve paciência agora o Nakano o que chegou e disse agora eu se consagro só que não não deu certo ali para o jogador brasileiro o grande Nakano ó o minuto e vinte agora exatamente uma cópia do primeiro do segundo round da primeira metade agora quem está segurando bem tranquilo lá atrás é o Ecofox sim mas vamos ver se vai ter alguma diferença depois se começar a invasão agora eles estão só esperando algum tipo de avanço o mesmo setup como você muito bem falou idêntico 2-2-1 só um jogador ali pela base TR que é o Xangueres vai fazer um smoke no meio agora eles vão tentar fazer a passagem split B vamos ver se para eles vai funcionar coisa que para nós foi aos 47 do segundo tempo é o Ior já deu uma avistadinha deu aquela estreifada ali pelo caminho de rato encontrou o Frecazoide ali por cima vamos ver o Frecazoide vai tentar tirar aqui o jogador dessa posição o Yel pode ser surpreendido agora rola uma HE ele vai trocando aqui vai ficar difícil para o Yel consegue levar um ainda enquanto cai o PKL vamos ver tem o Bit aqui dentro do Bomb Site vai trocando já leva pior enquanto já foi eliminado o Nak com uma MagSat consegue a eliminação e se o Xangueres agora sobrando dois jogadores e agora acaba caindo o Hawker também vamos ver o que leva melhor o Hicks bem liso com 16 e uma P90 em mãos vamos ver tem a presença aqui do jogador exatamente o Nak que vai saindo de costas acaba perdendo sua vida isso tudo nas mãos do Destiny já vem avançando agora vai encontrando o Shazam mas o Shazam leva a melhor 9 a 8 é o Shazam deu chance para o Destiny ganhar esse round da verdade que estava ali vindo só escondeu os dois jogadores terroristas ele não teria chance alguma quase conseguiu levar ele uma detalhe para o Frecazoide que mandou um the fuck ali no chat não entendeu nada do que está acontecendo que o Real acabou com ele no caminho de rato entrou atirando ele acabou com o jogador mas não foi suficiente para o Luminosity 9 a 8 com o Fox na frente agora é uma pena que começamos muito bem né Guizão sim começamos muito bem e agora cedemos a virada enfim quem sabe agora estando do lado mais favorável eles consigam se recuperar o problema quando você perde o pistol e também os anti-ecos você deixa a equipe terrorista dominar você financeiramente aí cada vez que você perde tem que ser de round econômico os armados são escassos então vamos torcer que logo no primeiro armado eles consigam garantir já o round se não a sequência de 5 rounds a favor do Echo Fox no segundo round vai ser meio que difícil de impedir o Bell Hicks fez um avanço solo aqui pela ligação acaba perdendo sua vida enquanto o P.K.L. marota muito bem aqui o Frecassage consegue duas eliminações pelo meio tem aqui o Xangás que vai fazer o avanço e consegue a eliminação em cima do Nack e o B.T. vai partindo para cima dele vamos ver quem que leva a melhor o B.T. não consegue segurar também e agora vai ficando apenas 2 3 jogadores o P.K.L. já vai ao chão até ShinKai também agora tudo nas mãos do Yel com uma P90 em mãos tem o Xangás bem lisonado ali por cima perto da TV do Gordox uma pena que o bicho puxou a P90 ele não confiou que o Xangás estava com pouca vida se tivesse com pistola talvez conseguisse vencer esse duelo eu ia falar justamente isso acho que se ele tivesse garantido aquela eliminação poderia ter virado round no 4x2 boa plantada só esperar todo mundo chegar junto poderia ter uma chance de levar esse round que seria muito importante o 9x9 mas olha lá os brasileiros já partem de duas WPs não querem saber de dar mole não uma glass cannon pro Yel mas sabemos o impacto que ele pode ter vamos ver a posição dele o Bich já foi ali pra B enquanto o Yel avança meio avança meio interessante a jogada do Yel ele jogou uma smoke pra pagar molotov e pescou o Shazam perfeito perfeito aí como aprovou selo de aprovação qualidade Bida aqui pra jogada do Yel saímos na frente muito importante nem o Bidão só explicar pra galera normalmente se vocês estão assistindo o vídeo do Faro ensinando como é que joga na Mirage ele fala que você pra dominar meio joga uma smoke na passagem da carroça e uma molotov na ligação então o Yel sabendo disso ele já jogou a smoke antes da molotov vir pra poder já posicionar e derrubar o adversário perfeito já cai o Xangaris também esse round vai ficando um pouco mais complicada pra equipe da Echo Fox tem um avanço do Rock o PKL tá bem ao lado dele ele tá mirando lá dentro do Popside enquanto o PKL o Bid já consegue pescar o Hicks vamos ver agora aparece PKL mata ele de costas aqui escutou escutou tirou a Bang e consegue muito bem a eliminação tudo nas mãos do Freakazoid esse homem maravilhoso aqui sem chance o Nack tava cravado 10 a 9 consegue aqui vencer o primeiro armado a equipe da Luminosa e olha como foi importante aquele dano econômico que eles deram nos anti-echos o Freakazoid seu macho ele tem apenas 1.400 dólares ele não vai poder comprar então eles poderiam até forçar já que o Xangaris tava na 6.500 pode dropar mas eles vão optar por igualar apenas o dinheiro e vão vindo que não ame a semi nem fraca compra chance dos brasileiros empatarem a partida o round passado foi um ex do time cada um buscou o seu freio ele faz um round muito bom vamos ver se eles conseguem manter aqui a boa ação de CT olha o Bit acabou perdendo o primeiro tiro o Roca vai fazendo avanço aqui pelo tapete enquanto o Dash vai marcando aqui a parte do Moscow 5 jogadores vão se encaminhando lentamente a equipe do Echo Fox não quer também tá valorizando o round né Guizão é mas eles identificaram o que o Bit tá de AWP isso tem dois indicativos teoricamente o Bit de AWP significa que ele tá ancorando ele não tem um suporte tão bom mas é mentira porque nesse round tem sim então eles poderiam ser surpreendidos mas preferem não enfrentar a AWP do Bit e já vão aqui se encaminhando pro meio vai rolando avanço pelo caminho de rato o Rix vai abrindo aqui tá encanado com a janela ali por cima tem exatamente o brasileiro que é o PKL vai aguardando né e o Dash também marcando aqui no Moscow 5 esse pode surpreender aqui essa passagem dos jogadores americanos enquanto aqui vamos ver o Roca já trocou o PKL busca a eliminação vamos ver o Yel agora pode ser surpreendido pela ligação já vem chegando bem perto aqui o Frecazorge vai encontrando ali de costas o jogador vamos ver se o Nack vai dar o combate mas o Nack leva muito bem consegue a eliminação e o último vivo é a Xangard que também vai ao chão e 10x10 partida empatada Bidão 10x10 ela tá preocupada com essa ligação era um ponto fraco aí da Luminosity claramente tinha entregado aquela região mas o PKL pegou a informação lá do R viu o jogador chegando já conseguiu derrubar o seu primeiro e aí o Echo Fox acabou se separando demais eles fizeram um smoke protegendo a entrada do bomb foi colocou pra janela outro avançou smoke outro ficou e aí não conseguiram aproveitar pra quem sabe garantir um punch do C4 ótimo pro Luminosity que já empata o jogo e aí a equipe da Luminosity tá deixando aí os jogadores transitarem pelo meio com certo conforto né Guzão é mas é o setup defensivo você pode ver o Dash agora tá ali pelo L novamente o PKL tá trabalhando pelo Moscou e assim como no round passado se o PKL não tivesse naquela posição e não tivesse identificado que os jogadores estavam passando na ligação como o Bida falou seria muito mas muito preocupante poderiam ter pego o Nack ali e dominado o Bombside coisa que não aconteceu a defesa tá sólida dos brasileiros depois que pegaram os rifles continua duas AWPs e estavam conseguindo fazer um banquinho né mas vamos ver se você vai continuar com essa tendência já tá aqui rolando um avanço pelo meio o Shazam vai abrindo enquanto o Roca acabou tomando dano ali do bicho que tá marcando ali no Bombside da B né o bicho tentou avançar um pouquinho sentou um tiro através da parede ali no Roca mas o Roca não fica muito medo dele não vamos ver o Shazam fazendo um avanço aqui pra torneira e depois ali cadeira né como o Bida me ensinou muito obrigado mais um pro meu pequeno dicionário de CSGO vamos lá já rolando o PKL já puscou a eliminação em cima do Frecazoid hashtag bully enquanto o Shazam vem apertando o passo vai fazendo o avanço o Yael tá cravado agora e o Yael consegue acertar mas o Shazam também deu um tag no Yael agora sobrando apenas 3 jogadores que ainda estão aqui pelo tapete o Roca é um pouco lesionado e o Xangars vai chegando agora C4 ficou ali pelo meio eu acho que você ia falar rocambole porque ele tá com fome esse round vai pra Luminosity depois você pode comer naturalmente o Bidão que tem o jogo da Immortals depois exatamente Immortals 9 da noite tem aí pela frente e olha esse round o ênfase que os brasileiros deram pro L tinha 3 ali marcando o Yael marcando da A 2 no L avançado curioso e além disso como não vou chamar de vacilo mas como uma situação pode mudar o round a C4 dropada pelo meio com 20 segundos eles sabiam que não tem um tempo suficiente de ir pra nenhum lugar ainda coletar a bomba acabaram desistindo do round e cedendo a vantagem agora pros brasileiros que passam na frente vai Brasil vai Brasil e olha o Yael Yael esperando aqui a passagem so close tava piscado ali no meio tinha Molotov dessa vez ele mudou um pouquinho enquanto vai aparecer o Xangars não consegue eliminação vamos ver aqui o dash tem persiste vários jogadores agora uma bela bang por parte da equipe da Luminosity o Xangars acaba ficando um pouquinho lesionado e uma Molotov ali vai impedir o avanço da equipe ia falar Cloud9 mas que fase por causa do Xangars é o Xangars flikazóide já quase saiu um limindão foi um um Cloud9 enquanto que o dash acabou trocando tios aqui com o Xangars acabou eliminado e elimina também muito bem o Yael vamos partindo aqui vamos sair da A o Nack tá aqui por cima na madeira esperando agora avistou o primeiro não consegue eliminação agora vai ficar exposto consegue buscar um só e acaba perdendo sua vida tudo nas mãos do PK ali do Bit né enquanto tá rolando um avanço aqui o Bit acabou eliminado pelo Roca e aqui tudo nas mãos do PK contra 4 easy peasy pro PK vamos ver vai fazer o avanço vai tentar baratar já avistou o primeiro vai passando sorrateiramente tem um jogador ali no Nilba exatamente o Xangars que pode ouvir o toque no C4 vamos ver o que ele vai conseguir fazer se ele matar o do Nilba se ele matar o do Nilba ele pode defilar direto não tem ninguém pra alcançar ele a tempo vamos ver vai partir pra cima entra aqui no prefá e consegue a eliminação e agora vai tentando defils direto e vai conseguindo vai se passando o tempo 2 1 e agora consegue muito bem vici esse round good job PKL 12 a 10 que round que marotada do PKL meu Deus do céu tá de parabéns eu vi o Bida aqui cantando a bola fez exatamente isso garantiu um round sensacional highlight pro PKL como uma eliminação pode ganhar o round e esse foi o exemplo ufa vai Brasil PKL God e Xangas Bot também né ficou sentado com medo ali atrás da Riel e vocês tinham falado da Cloud9 também tem o Shazan Shazan fez parte ali antes do Skaduro entrar então 3 jogadores aqui do time da Ecofox jogaram na Cloud9 agora tá bem espalhada a equipe da Ecofox ali pelo meio tem 2 jogadores que fazem o trabalho na carroça enquanto o Bitty tá marcando aqui a parte do L mas só aguardando deixa o Monotov em direção ali o caminho de ratos aqui não foi meio da GA hein Bida GA doutrinando aí até no internacional o Shazan o Shazan vai tentando abrir aqui pelo meio vai caçando jogador ali na Firebox o Dashing tá ali ali por trás vamos ver se vai dar cara ali mas vai ligação ninguém tá ligação é e o Yael já apareceu ali e o Yael busca duas eliminações dizimando o meio da Ecofox o Yael acabou de corrigir o Guizão aqui né mas ele não tava como o timing pode mudar tudo ele não tava olhando ali mas acabou demorando os terroristas pra entrarem e foram punidos pelo brasileiro falando em punido o Naktentovas na caverna acabou eliminado tudo nas mãos do Roca apesar de ele ser bom mas contra 4 é difícil né Bida ah eu acho fácil é easy peasy se fosse o Bida aqui aí eu já cantaria que ficou difícil pra Luminosity olha só 13 a 10 Bida é 4 eliminções pro Yael nesse round ainda pescando de novo mesma jogada de AWP né dessa vez ele chegou bem na hora que o jogo tava chegando por cima dele foi um tiro um pouco mais difícil mas ele consegue aquela primeira inicial pescada ficou na janela conseguiu pegar outros jogadores na entrada da ligação e é mais um ponto do Luminosity jogando a Mirage melhor do que os jogos de ontem por enquanto e 23 rounds jogados 23 eliminações pro Yael tá um por round ali a média tá mudando demais o Shazam tentou pescar agora na entrada da caverna tomou o Molotovzinha no pé e teve que recuar mas 3 jogadores pelo palácio dessa vez mudaram a ênfase aqui no ataque pro Album Satia o Yael já sai na frente buscando a WP enquanto vai aparecendo por cima aqui e a chance do Naki agora faz o nome agora o Naki buscando uma eliminação apenas pensei que tinha pegado uma what what faz o nome Naki buscando uma eliminação agora vamos lá turno nas mãos do XH contra 5 Easy Peasic não ah Easy Peasic não tem nem o que fazer na verdade né a situação era pra guardar mas não sei se ele vai tentar isso já que tá ali só esperando algum avanço algum vacilo dos CTs que é sinceramente um dinheiro que tem mas o Naki não fez o nome hein não fez quem fez pra variar é o Yael mais um 3K pra ele tá mandando demais não é à toa que ele tem sido destaque pescadas importantíssimas ali do Yael ali do JNP o primeiro Shazam não fez uma boa abertura o Shazam normalmente difícil você pescar mas o Yael também tá bem posicionado ali pra encontrar com o jogador mas o o Naki realmente não vai fazendo um bom jogo apesar que ele tá matando mais hoje os 18 frags aqui mas pelo que eu tô vendo os frags foram de pouco impacto foram mais aqueles rounds econômicos e tudo mais justamente o que eu ia falar apesar do Yael ter 26 eliminações no momento muitas dessas eliminações foram eliminações de impacto as de entrada por exemplo essa da caverna segurando a ligação e também de terrorismo então ele tá mandando muito bem mesmo os números desta vez não mentem o que me deixa preocupado realmente é a atuação do Bit né Binão ontem o Bit também não mandou tão bem na Trem foi um desastre depois também no mapa consequente também não foi das melhores atuações né ele até se recuperou um pouco na Dust 2 mas realmente a Trem foi um apagão acho que só basicamente o Yael jogou bem naquele mapa pra equipe deles foi 16x4 uma vitória esmagadora do Echo Fox mas no mapa de escolha da Luminosity então é uma pena que eles escolheram a Trem ontem que sabe se tivesse escolhido o Mirage como eu tô fazendo hoje teria um melhor resultado infelizmente era um campeonato que tinha um valor maior pra equipe da Luminosity era nem questão de valor maior mas era um campeonato só dependia de ontem era imediato exatamente era uma melhor de 3 vencia melhor de 3 já tava classificado aí você teria pela frente mais 20 jogos pra você treinar contra as melhores equipes norte-americanas em jogos oficiais enquanto de hoje eles vencem essa melhor de 3 e se vencer eles enfrentam a Immortal já melhor de 3 então tem que vencer outra Luminosity pra chegar até o campeonato que vai ser na China presidencial então é legal que você vai jogar um torneio presidencial mas no momento acho que o melhor pra Luminosity seria ter esse alto nível toda hora jogar os campeonatos de alto nível pra eles com certeza e aqui partilha despausada 14x10 pra equipe da Luminosity pedir o pausa ali tá gente só que pede pausa é a Ecofox né Guizão e também é o round mais importante pra Ecofox se perder esse round vai ser de 5 match points pra equipe brasileira ao mesmo tempo que vai estar no lost bônus máximo mas mesmo assim não vai ter aquela compra maravilhosa então quem sabe com essa round aqui esse round aqui a equipe brasileira pode garantir a vitória já no primeiro mapa vamos ver o Dash avançando aqui o Yael também dessa vez não avança o meio vai rolando um avanço rápido por parte da equipe da Ecofox já vai fazendo domínio vai passar o Freakazoid ali o Nack consegue buscar o primeiro e acaba caindo em segundo enquanto o Freakazoid acabou virando churrasco mas acabou caindo também ali o Dash vamos ver o Shazam Shazam vem fazer um avanço aqui tem uma smoke à frente já consegue ganhar a parte do janelão esperando ali de fora do PKL o Ecofox tem que ser o early round pescaram aqui dois jogadores só perderam o Freakazoid agora deixa o tempo passado deixa a Luminosity bem preocupada vai fazer um avanço ali o beat por cima fica sozinho e o Yael não há e o PKL fica em uma posição bem rico para poder dar a cobertura em qualquer um dos dois lados PKL de Coringa marcando a parte do meio o Shazam está por ali tem um outro jogador também aqui no Moscofai o Rix que está aguardando o avanço de alguém pelo L a início do CT agora é tentar ganhar alguma informação e também tentar garantir o beat já fez isso mas olha o perigo ele avançou pela B não identificou ninguém se entrarem pelo L a B está completamente exposta sorte que os norte-americanos estão indo para A mesmo então ele pode chegar nas costas agora pela ligação vai esperando aqui o Yael já vai ouvindo um barulho vai passando primeiro na mina vai partir por cima e busca uma eliminação mas acaba caindo deixando um 2x2 vão ver o Rix chegando pode encontrar o beat de costas conseguindo a eliminação e agora tudo nas mãos do PKL PKL já busca a eliminação do Rock e agora um x1 20 segundos restantes aqui vamos ver o Rix agora vai aparecendo ele vai aparecer na mina estava com o granal na mão consegue dar um belo dano aqui o PKL em cima do Rix vai partir para cima pode buscar aqui o Rix plantando ele vai chegando em cima e vai conseguindo o round aqui 15 a 10 para a equipe da Luminosity vencemos esse bidão ufa é bom round para o Luminosity vai alcançar o netpoint de novo o PKL sendo clutch aqui demais para a equipe dele mas detalhe eu queria falar sobre uma jogada do Ecofox agora o Yael estava marcando a WP na base CT o Xanguers saiu da ligação ele foi até a entrada da base CT e fez barulho chamou a atenção para o lado esquerdo nesse momento dois jogadores saíram do tapete da equipe do Ecofox cara foi uma jogada muito inteligente do Xanguers para chamar a atenção mas o Yael foi rápido negativo derrubou um ainda antes de cair e aí no final das contas o PKL conseguiu salvar o round vamos ver se o último round aqui o último não né décima sexta rodada enquanto os jogadores vão fazendo avanços no meio tem também o avanço do Freakazoid pelo caminho de rato apenas na ligação aqui o Yael o Yael vai te acrafado aqui consegue trazer novamente a vantagem e kickfrag de impacto vamos ver aqui o Rocker vai rolando avanços em cima do beat e vamos ver se ele vai conseguindo a eliminação em cima do AWP no Brasil e agora vai ficando no 4x4 acaba perdendo a vantagem num instante o Yael só conseguiu a eliminação porque o jogador que fez a flecha ali pela carroça errou a flecha o Yael acabou não ficando tão cego mas se não tivesse acontecido isso ele seria eliminado olha o Shazam e Yael olha o duelo o Shazam tá cravado ali na parte da base enquanto o Yael desiste desistiu de fazer a pesca no meio agora pode aparecer se aparece agora deu aquela estreifada mas não foi suficiente acaba perdendo ali a sua vida o destaque brasileiro enquanto agora o PKL pode marotar aqui o Shazam vai encontrando aqui perde o tiro consegue eliminar bons gols também agora sobrando apenas dois jogadores Caio Changers e tudo nas mãos do Roca vamos ver aqui o Dash e o Dash finaliza vencemos o primeiro mapa amidão é isso aí vitória do Luminosa de 16 a 10 como apareceu bem o PKL nesses últimos rounds ele venceu aquele defuse venceu onde passou no x2 e agora ele soube se esconder ali dentro do Moscow 5 cravou a mira onde o jogador certamente ia passar pulando ali é o tradicional de se fazer e ele conseguiu garantir mais um bom trabalho demais e é uma 0LG e é o o